E aí você, de boas, mas de boas mesmo, ó. Que bom, então. Eu sou o Vimas e começo agora mais uma pausa para o SP, a melhor maneira de recuperar os seus pontos especiais gastos e assim tornar o seu dia ainda mais mágico. Bem-vindo de volta ao Mundo de Tíbia. Estamos acompanhando novamente nosso Sorcerer, bruxo, mago, feiticeiro, como desejar, chamado Laps von Lazuli, que acaba de desembarcar em Daracia, Daracia, o que quer que seja essa ilha. Enfim, vamos conversar com o guia aqui do porto, Hai Senhor, porque a gente quer informações em nosso minimapa. Tem que escrever Map e depois dar um Yes, que assim ele vai marcar no nosso minimapa os lugares, os lugares, né, mais importantes daqui da ilha. Muito bem, então. Continuando nossas aventuras. A gente vai procurar primeiro o Depot para depositar o que... não, pera. Não tem nada muito importante aqui, que eu tenha medo de perder, certo, o meu dinheiro. Uh, será que aqui em Daracia eles vendem... ah, Sorcerer em Druid Spells. Isso é fundamental. Vamos começar nosso jogo com isso. Comprando Spells, ou seja, feitiços, para Sorcerers. A velocidade de movimento do nosso personagem, do Tíbia, varia de acordo com o nosso nível. E como estamos no nível 10 no momento, estamos numa velocidade bem mínima. A gente vai precisar de um pouquinho de paciência. Eu vou precisar, né, você vai ver o vídeo cortado, resumido, só a nata, deste conteúdo aqui de fantasia medieval interpretada por este que vos fala, o Tio Vimas. E onde estamos? Se não, estamos numa espécie de oásis. Tem umas palmeiras, uns cactos, um gramadinho, inclusive. E este oásis dá para a área comercial de Daracia. Vejo diversas lojas e... opa, pera, pera. Acho que não é exatamente... não era exatamente neste caminho que eu estava pensando. A gente não precisa exatamente entrar na loja, mas... Porque, se não me engano, é Sazima, que é a vendedora de poções e coisas mágicas, tipo feitiços. Só que... bora entrar, bora entrar, porque é melhor, né? É mais educado, acho, conversar com as pessoas olho no olho para dar a volta, atravessar este belo jardinzinho aqui. Você está percebendo, né? Essa cidade é toda... todo estilo Emirados Árabes Unidos, sabe? Dubai, ou também aquele outro país, o... que tomou de 5 a 0 da Rússia na Copa, a Arábia Saudita. Esses países árabes ricos. Daracia é tipo isso. Hi, olá, senhorita Azima. Trade? Ahn... não sei se é ela. Ela que vende... Tá, estou vendo que ela vende poções, runas, varinhas também. Vende... mas... será que ela vende feitiços? Será que ela nos vende spells? Não é Azima ou NPC que eu estou procurando. Deve ser esse tiozão aqui, o Shaumar. Será que ele nos ensina... aham, nos ensina spells. Opa, cliquei no lugar errado. Teria que clicar aqui embaixo no spells. I can teach you. Rune spells. Ele pode nos ensinar. Feitiços de runa, feitiços instantâneos. Eu quero instant spells, por favor, senhor Shaumar. Ele tem feitiços de ataque, de cura. Uh, cura, 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 por favor. Magic patch, eu já sei. Light healing. Light healing é o esura ou esura? For free? Eu quero. Yes. Valeu, hein? Eu aprendi esura, barra esura? Aprendi, ó. Ah, aí sim. O que mais que a gente tem para aprender? Light healing, intense healing. De que nível a gente precisa para aprender o intense healing? A cura intensiva. Yes, por favor. Ah, preciso ser de nível 20. É. Tchau, tchau, viu, Shaumar? Então, não tem muita coisa que a gente pode aprender por enquanto. Estou feliz com o que eu tenho. Vamos, deixa eu ver. Vamos para o depote, o depósito, depositar o nosso, o que a gente não precisa carregar. Ou seja, o nosso livro de magias. Porque a gente sabe de cor já nossas magias e também, né? Hoje dá para a gente consultar aqui do ladinho os nomes ou palavras mágicas de cada feitiço. A gente não precisa carregar esse livro para cima e para baixo. O que mais? Assim, no depote também a gente pega a nossa recompensa por acesso diário. Hum, vejo que nessa casa tem umas lanças. Encanted spears. Lanças encantadas. O dono dela deve ser um paladino, então. Fez aí suas próprias lanças. Agora, cadê o depote? Deixa eu clicar aqui no minimap para deixar o lápis bom lazuli andando automaticamente. Percebo que eu não estou recuperando mais passivamente minha mana. Isso significa que eu estou com fome. E estou mesmo. You are hungry está escrito aqui embaixo do meu inventário. Bora pegar a recompensa por acesso diário. Vou pegar tudo em mana potion. OK. Close. E o que a gente vai fazer? Opa, opa. Eu vi uma perninha aqui abandonada. Como é que é isso aqui? Brass Legs Armor 5. Muito mais poderoso do que a nossa calça que estamos usando. Então, bora equipar Brass Legs. Coisa nova aí de graça. Depositar também. Quase me esqueci disso. Depositar meu livro de magias. E pronto. Estamos prontos para nossas aventuras. Estamos saindo pela saída norte de Daraisha. Porque por aqui teremos acesso a estas areias. Belas areias. E que livrinho é esse? Dá para a gente ler? Não, 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 não. Mas eu vou carregar porque ele é bonito. Então, nestas areias eu ouvi muitos boatos na cidade que nestas areias há vermes gigantes, carnívoros, chamados rotworms. E vou caçar eles porque, né? Somos aventureiros profissionais. A nossa missão é manter os nobres habitantes da cidade, pessoas sem habilidades especiais, seguras. Sandcrawler. É um besourinho que fica escavando aí areia. Agora, quanto aos rotworms, as minhocas gigantes carnívoras do Alasca. Então, elas, elas, eu não sei onde é que eu vou encontrar. Podem aparecer a qualquer momento. Lembre-se que o lápis é ainda um aventureiro inexperiente. E o que é isso aqui no chão? Bora dar um look. You see, deep tags serve para alguma coisa? Dê a identidade de som... Opa, identidade do quê? Dippling is written here. Bora pegar? Tem dois. Vou deixar no chão mesmo, viu? É, deixa no chão. Bora abrir esse buraco? Vê o que tem dentro. Opa! Opa! Isso não é um mob de rotworms. Deixa eu acender aqui a tocha. Opa! 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 Quase que a gente morre! Não, 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 não! Não é Exura. Enfir que vamos usar. A gente vai usar uma magia mais poderosa. Cadê? Cadê o Exura? Exura. Cadê? Cadê? Light Healing. Ah! Achei! Pera, pera! Aham! Por ali no F4 Ixura, Ixura Bem melhor Me sinto muito melhor Agora, bora descer e ai, 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 ai Ai, 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 ai Lembrando que Ixura tá no F4 aqui Tem que ficar muito esperto nesse Ixura Ai, Manolo F4, Ixura Muito atento Deitou, deitou, deitou Acho que Tô com medo de sair da entrada e morrer Mas, ao mesmo tempo Se eu ficar aqui parado na entrada, eu vou levar todos os hits Dos monstros Acho que Acho que dá pra gente sair correndo Vai lá, na fé, lápis Na fé Eita, fui trapado, fui trapado Pera, pera, pera Vai, vai Manolo Ai, 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 ai Ai, 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 ai É que também não quero ir lá pro norte Porque se pá vai ter E ter mob Sabe, se eu for aqui pra Nordeste Mas pronto Pronto, deu tudo certo Sobrou só um Ratu Worm A gente foi muito mordida Por essas minhoconas ai Mas sobrevivemos Dropamos uns ouros E, o que que é isso aqui? É um punhado de sujeira Não sei porque Mas eu peguei Porque Deve ter alguém na cidade Que valoriza sujeira de minhoca ai Não vamos julgar ninguém, né? Vamos só pegar o loot Fazer nosso gold E opa Tá aí Tá aí, tá indo Um monte de minhoca Ratu Worm Ratu Worm Que é o minhocão Dropa a minhoquinha Faz sentido Talvez Não sei Faz algum sentido estranho E inexplicável Agora Apertei o botão errado Para manter distância Não quero mais desperdiçar Minhas potes de mana Só vou gastar agora Minha mana Para causar dano Opa, mais rápido É isso que vai acontecer Se a gente não for trapado Aham, aham Dropamos umas espadinhas Dropei outra, ó Para mostrar para você Deixando tudo em cima Para parecer que só tem uma Porque Porque Eu não sei É religiosidade minha Não me julgue Opa Tô full Mas vou carregar essa carne Na minha mochila Não sei se tem motivo É que o Ratu Worm Dropa muita carne Você pode verificar isso No chão Desses mapas Quem upa em Ratu Worm Geralmente deixa o loot Comestível no chão mesmo Para ir pegando Conforme for upando Ninguém tem capacidade de carga Para levar consigo Tanta carne assim Então a gente vai espalhando Pelo mapa Deixando mais prático Para a gente ir comendo Enquanto upa É uma delícia É uma delícia É literalmente uma delícia Opa em Ratu Worm Muito nível Um gold Um ouro razoável E a comida Que eles estão sempre dropando Vocês podem ver Na maior tranquilidade A gente consegue Abater esses monstros Poucos ataques Especialmente com a ajuda Da magia Exori Em Firvis Peguei aquele Picaxe Peguei isso aqui Tava no chão Abandonado Peguei Eu estou abrindo os corpos Dos minhocões abatidos Pegando loot Esqueci uma outra moedinha De ouro neles Se não é uma varinha Aqui abandonada Não look nela Uma wand of vortex Acho que a gente pode fazer um gold Com ela Deixa eu jogar uns Não escondeu muito bem Mas você entendeu a ideia A gente pode voltar E vender ela no NPC E fazer um gold Dissipar Ou vender ela Para um jogador Não sei Não Acho que ninguém vai comprar Um item que a gente Ganha De graça Ao virar sorcerer Que você está lembrado A gente ganhou Foi um presentinho De despedida Da ilha Qual é o nome Desta Desta rod Aqui Snakebite rod É O cajado Da mordida De cobra Dropei Uma moedinha De ouro E outra sujeirinha Vamos levar Importante Um buraco Que a gente não consegue entrar Só os Rartworms Que passam por aí Por algum motivo Isso me pareceu profundo Mas não foi Profundo? Pera Buraco? Ah Tem lógica aí Deixa eu parar de delirar Acelerar esse up Vender tudo Fazer muito gold Ficar rica Comprar uma casa E é isso Coisas a se fazer No Oh 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 Carrion Warm É tipo um Rartworm Mas Maior Mais Parrudo Cheio dos chifres Ai 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 Nossas bundas Não estão preparadas Para tanto Para manter a distância Que eu não quero Não quero que esse bicho Engoste em mim não Tá? Por favor Sai pra lá Carrion Warm Mas não sai muito Porque você precisa Ficar no alcance Da minha magia Tá? Então tá bom Deitou Deitou Manolo Deitou Dropou Nem dropou nada Dropou 3 gold Achei que tinha clicado No Rartworm Não tinha Deita aí No Rartworm Fica de boas Fica de boas Eita Fui dar uma descansada Lá das minhoconas Na saída Fui perseguido Por um nômade Do deserto Mais aquele esquema Bora manter a distância E Ah Tá fugindo agora O moleque É Se provoca Depois não aguenta Né Agora prepara o bumbum Que eu tô chegando Prepara Prepara aí Hum Exore Infirviz Vou dizer só isso Na sua orelhinha Gotou? Gotou? Gotou tanto que deitou Né É Prepara o bumbum Prepara o bumbum Goop Comi A batata Que ele dropou Não pense coisas estranhas De mim Por favor Agora Tá anoitecendo Você tá percebendo Né Apagar a tocha Bora Pro depote Depósito Depositar As nossas prendas Incluindo aquele Picaxi O livro Uma pá de gold E um pouquinho de comida O que é isso? Uma roupa? Parece uma roupa Japonesa Vamos dar um look You see a purple robe A gente vê Uma robe Púrpura É isso? It's too large É muito grande Para ser vestida Por humanos Mas É bem leve Legal Tô levando comigo Pode ser útil Nunca se sabe Vai com engordo Você conhece O mano Shalmar Ele é de Daraisha E eu não consigo Fazer rap Enfim Vamos dar um oi Pro mano Shalmar E comprar uns Spells Porque estamos no nível Deixa eu mostrar Pra você Deixa eu mostrar Tu tá orgulhoso disso Aqui no cantinho Nível Sixteen Dezesseis Sim Vamos lá Deixa eu ver Já dei high Esqueci já Se já dei high Deixa eu ver Instants Spells O que a gente pode Comprar Ou melhor Comprar Comprar Quando a gente compra Conhecimento Comprar A gente compra Aula na escola É estranho pensar assim Né É Tive aqui nos ensinando Muito sobre a vida Flamestrike Eu sei isso Acho que não sei isso ainda Ah Ah Sei You already know this spell Hum Tá bem então Bye Senhor Shalmar Deixa eu ver Bora continuar O pando lá nos Nos Rotworms Nos Minhocones Ou bora pra um mapa diferente Acho que podemos explorar Uns mapas diferentes Viu É Tô afim de conhecer Cazordun A grande cidade subterrânea Não sei se é subterrânea Cazordun A cidade dos anões Como que eu faço pra ir pra lá Sei que aqui em Daraisha Tem um tapete voador Vamos ver se tem Um voo direto pra Cazordun Daqui Bora lá Deixa eu clicar aqui no mini mapa Pra fazer nosso querido lápis Andar sozinho Mostrar pra você né Quem não tá entendendo O que eu tô dizendo Tá vendo Tá vendo Cliquei ali E aí Cheguei A cá Para subir as escadas E aqui está O senhor Shemar Reparo que o povo Aqui de Daraisha Não é tão criativo assim Pra nomes Deixa eu ver Fly Quais são as nossas opções De voo Senhor Shemar Femur Hills Edron Cazordun E o que é isso? Eu posso ler essa placa? Posso You see a magic carpet sign Você vê um sinal de tapete voador? Tá bem Tá Esperava algo mais surpreendente E onde estamos? Estamos no topo de um pequeno rochedo Tem uma aguinha ali Bora beber Tô com sede Quero beber uma aguinha Uma aguinha de cavalo Coisas que se pode fazer no tíbia Beber água de cavalo Hum Nyom 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 Eu trouxe minha carta ainda na minha mochila Tá Percebi que estava com fome Então Papei Agora Bora descer Esses anões escavam Um túnel em tudo que é pedra Então Sabia que haveria escadas aqui E veja só Se não estamos Num campo de trigo Para que os anões Façam seus pães de anão Ou seria um campo de cevada Talvez Para que eles façam Sua tão famosa cerveja anã E agora Ah Deixa eu dar um f7 O Tanihur Que estou desperdiçando aqui Meu treino de magic level Lembre Nunca deixar A mana cheia O SP cheio A gente tem que sempre estar treinando A nossa magia Uau E tem um Um enorme frasco de poção Aqui no chão Vou levar Dá para vender isso Depois ganhar um dinheiro Descendo as escadas Descendo Muitas escadas Só estou chateado Que eu não vi o tal Do Colosso de Cazordun Que é uma das maravilhas Do mundo de Tibia Segundo aquele livrinho Que a gente viu Lá em Downport Na biblioteca Do Forte de Downport Estamos nos salões De Cazordun E estou reparando uma coisa Estou reparando que Está claro demais Para um complexo De caverna Subterrâneo Acho que eu vi Mas andou Trapasseando Oh no 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 Vamos ligar os efeitos De iluminação Está feliz agora? Hum? Deixa eu ver O Tevo Lux Ah é Outra magia aí Que eu comprei Comprei a magia de iluminação E aquela magia de grande luz Como é que é O Tevo Não esqueci O Tevo Gran Lux Talvez? Aham! É Até que é fácil de entender O alfabeto mágico do Tibia Se o negócio é grande Se o negócio é grande Você põe grã no meio Vai dar certo Agora O que que Para onde que a gente vai? Não sei Indeciso Indeciso Hum Deixa eu ver A saída para a gente caçar uns anões Pois é A gente vai caçar uns anões A gente veio para a cidade dos anões Vai caçar uns anões Não Não Me pergunte sobre a lógica disso Que eu também não entendo Acontece que nem todos os anões São pacíficos Os moradores aqui De Cazordum São Nos tratam muito bem Tem depote aqui O depósito Tem tudo o que a gente viu em Dareisha Só que sendo atendido por anão E ó Dá até para a gente comprar uma casinha Aqui em Cazordum Se for o caso Um exemplo Um exemplo de um funcionário anão aqui Da cidade O nome dele é Dúria Hum Estátuas de anão Ah, chegamos para o acaso No depote Vejam só Eu tenho que encontrar um guia Deve ter um guia Para marcar no minimapo Os pontos importantes Curte muito a roupinha desse Zagan Whist Wheezy Wheezy Não sei Ela é roxa e pá Bastante elegante Hum Eu acredito que fica Descendo um pouquinho E A nordeste A saída onde a gente vai encontrar Umas minas de anões Nessas minas Os anões mineiros São violentos Para conosco Eu não entendo muito bem Por que A teoria de que eles trabalham bêbados E anões bêbados São violentos Isso faz muito sentido Porque Aqui ao norte E acima Em Cazordum Nos andares superiores Eles tem a adega deles E os anões de lá Estão tudo violento Então Pode ser Pode ser Anão bêbado É igual a violência Ou um papel no chão Eu adoro pegar lixo Então Eignom Chart Um negócio de gnomo É um tanto fácil De se perder Nas cidades do tíbia Elas são imensas Ainda bem que tem placas Cheguei no Segurde Esse paele Que vende poções Deixa eu dar um Trade Aham É ele mesmo Aqui Focalizar A loja Para vocês poderem acompanhar Essa negociação Opa Focalizei no lugar errado Não Tá certo Deixa eu só fechar isso aqui Porque É o É a nossa mochila Ó Cada uma dessas garrafas vazias de poção A gente vai receber 5 gold Então a gente vai receber um total De 250 gold Achado no chão assim Na bobeira Ah olha aqui Locur O anão que fica no dipote Mas também é o personagem banqueiro de Cazordun Ele nos vende tickets Para uma espécie de ferrovia Que os anões construíram Aqui Em seus túneis Então bora comprar Ticket com ele Quanto que custa cada um 250 gold Uhul Acontece que eu acabei de conseguir Exatamente essa quantia Que conveniente Né Então Bye Agora Eu me lembro de ter visto Esses carrinhos A ferrovia dos anões Aqui à esquerda Então bora lá Vai ser rapidones F7 O Tânico Ur Para a gente andar Magicamente mais rápido E aqui estão eles Olha bem aqui Eu quero sair ao oeste Das montanhas dos anões Não ao sul Não ao norte Não Não a qualquer outra direção Per favore Per favores Sai Pukoski 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 Vou chamar você de Pukoski Eu saí onde eu queria Me dá um abraço Com sua barba grisalha De anão Hum Tive uma ideia E se a gente Depois de bater os anões Cortar a barba deles E vender Como Para as pessoas usarem Como travesseiro Não sei Pode ser confortável Uhul Uma mina de anão E o Seassain Vamos explorar Era bem nessa mina Que eu queria entrar Queria uma mais Uma mais afastada Porque aí é a menor A probabilidade De a gente entrar Interferir Atrapalhar O up de alguém Não tá bêbado ele Vejam só E é ruivo De uma barba ruiva E cabelo ruivo Bem marcante Bora dar um oi pra ele Bulldrick É o nome dele Adoro anões This is not an amusement park Ah tá Ele reclama Que Este não é um parque De diversões É uma mina Onde os anões Trabalham Tá Entendi Woodenhammer Um martelo de madeira Tô pegando 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 Eu acho que vou pegar Uma dessas Dessas Deixa Deixa eu pegar os lixos Eu me divirto muito Com essa interação Que a gente pode ter No tibia Com o mundo Pegar as coisas Mover as coisas Guardar como lembrança Isso é fascinante Não em todo jogo Tem isso Ai 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 Opa Eu vi Uns rotu worms Hum Mas também vi anão demais Bora procurar outra mina Eu tô Olha Memórias das vidas passadas Tô aqui Queiroso De achar uma em específico Uh Cheguei Cheguei em outra mina De anão E Qual que é o nome daquele Que está Logo na entrada Melfar Bora dar um oi Medo de clicar Nessas garrafas De veneno No chão Just create another Disturbance Hum Tá Esses anões São muito mal humorados Hum Agora Eu acho que Acho que entendo Por que eles me atacam Eles ficam trabalhando Aí concentrados E O que é isso? Ué Não era bem Essa mina Que eu tava pensando Eu entrei na mina errada Alguma coisa pro norte? Todos os anões daqui São bem interativos Conversam com a gente Uma bigorna Ó Jagran Nem tem combate Nessa mina? Tá bom então Ahm Continuando Uh E logo ao lado Ah sim É Dessa eu me lembro Agora Qual O que que tá escrito na placa? Drunken Philo Mine É a A mina dos bêbados Tá bem Tô com a galera agora Agora vamos Opa F6 aqui Pus no F6 Ou teve o Gran Lux Mais prático E aí a gente mantém os efeitos de iluminação O jogo fica mais bonito assim Na minha opinião né Não sei Se você prefere ver o jogo com efeitos ou sem efeitos de iluminação Ah Você percebeu a minha varinha nova? Então É uma Wand of Dragon Breath Uma varinha do Hálito do Dragão Algo assim Eu comprei no market Comprei de outro jogador Porque é muito mais barato que comprar em NPC Mas eu acho que vou deixar Para um próximo vídeo Dar mais detalhes sobre Cazordum Inclusive mostrar O tal Titã de Cazordum Uma das maravilhas do mundo de Tibia Muito obrigado a você Por me acompanhar em mais esses momentos Tão especiais Nos vemos no próximo vídeo E eu espero E como sempre Continue upando Porque eu Vou continuar E eu vou continuar Tchau Tchau